Mesmo que haja situações de lacuna em relação à lei, em termos de quem é quem, em termos dos poderes que cabem a cada uma das instituições, nomeadamente ao STAI e à CNE, a CNE teve tempo mais que o suficiente para clarificar estas situações e estas incompreensões. Mas a CNE é uma comissão que tem esta dignidade de grande parte dos seus membros serem eleitos por via do Parlamento. Portanto, não são funcionários governamentais como se passa em relação às pessoas do STAI. Significa que a CNE, independentemente desses problemas que os juristas adoram colocar e de interpretar artigos, artiguinhos e todas essas linhas subadjacentes, a CNE tem legitimidade para fazer determinados questionamentos e para determinar determinados posicionamentos. Ora, se nós todos estamos recordados com o incidente do diretor provincial do STAI em Sufala e do seu famoso grupo do WhatsApp, logo aí se viu quão fraca esta comissão de eleições era, porque não teve poderes para suspender e para punir disciplinarmente, ou pelo menos ordenar um processo disciplinar contra este diretor do STAI. Agora, na minha interpretação, estou ciente disto, isto não acontece por acaso. Há interesse que permaneça esta penumbra de quem é quem, de quem tem mais autoridade e quem tem menos autoridade, porque exatamente numa situação de crise, agora pode-se invocar a lei, pode-se invocar situações menos claras para dizer que a autoridade da CNE está diluída. Afinal, em processos eleitorais anteriores, tudo desagou sempre na CNE, foi na CNE que se fizeram, em última instância, os apuramentos eleitorais. Ora, quer me parecer que não é isso que aconteceu nestas eleições e, portanto, eu acho que foi deliberado que permanecesse esta penumbra de relacionamentos e de poderes entre o STAI e a CNE. Porque, em última análise, aquilo que se pretende, aquilo que o país pretende, aquilo que os eleitores pretendem, é que, ou pretendiam, porque agora já não há nada a fazer, é que a CNE processe a verdade eleitoral, questão que não aconteceu, inclusivamente pelas remessas de documentação feita pelas próprias comissões distritais de eleições, com um número incrível de cópias digitais e não de originais digitais, houve um grande, passa a expressão, um grande forró-bodó nestas comissões, e nós sabemos que isso aconteceu com os presidentes a não assumirem as suas responsabilidades, com os membros de um determinado partido político a tentarem manipular, e a manipularem, de facto, as comissões distritais de eleições, as comissões dos distritos urbanos e as comissões de cidade, para que os dados chegassem viciados à CNE. Agora, a CNE não pode fazer o lavar de mãos, como fez o presidente da CNE, em relação aos resultados, porque é vergonhoso e é humilhante a questão atual, que é, Conselho Constitucional, estar a pedir todos estes documentos à CNE, como se a CNE fosse aquele patinho feio ou aquele menino mal comportado que foi apanhado a fazer uma ageneira à volta da esquina. Ora, as pessoas da CNE são adultos, são pessoas estudadas, muitas delas são veteranos na própria Comissão Nacional de Eleições, portanto, só porque estavam e estão ao serviço de um determinado partido político é que foram apanhados nesta armadilha consentida. Obrigado. 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 Obrigado.